Então vamos falar um pouco agora sobre hábitos de vida. A cessação de tabagismo é a medida mais importante de impacto em saúde pública e em prevenção em oncologia. Então o tabagismo sozinho é responsável por 30% das mortes no mundo, assim como hábitos de vida inadequados são responsáveis por mais 30% de mortes no mundo e a obesidade por também colaborar por mais 20% das mortes por câncer na população mundial. O início da atividade física é a segunda medida mais importante quando se fala em prevenção e oncologia e principalmente nas mulheres é capaz de reduzir em até 20% a probabilidade de desenvolver um câncer de mama. O que a gente quer dizer, por exemplo, com manter a gordura corporal adequada? Manter a gordura corporal adequada significa você reduzir o seu peso até um peso adequado e manter esse peso adequado durante toda a sua vida. Obesos que não sabem o que fazer como medida de prevenção porque tem uma grande quantidade de peso para perder. Mas é importante lembrar que pequenas reduções de peso também são capazes de dar grande benefício não só em saúde como na prevenção do câncer. Pratique atividade física. Então o que é recomendado como atividade física? A recomendação é que você coloque atividade física como uma atividade diária na sua vida e que você faça pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Essa quantidade pode ser dividida ao longo da semana, mas a pessoa tem que ter consciência de que precisa ser uma atividade física pelo menos moderada, como por exemplo uma caminhada três vezes por semana durante 50 minutos. Reduza o consumo do álcool. É recomendado que uma mulher consuma no máximo uma dose por dia e ao homem é recomendado que consuma no máximo duas doses de álcool por dia. Tenha uma dieta saudável, então limite o consumo de carne vermelha e produtos processados produtos com muita gordura e consuma no mínimo de três a cinco porções de frutas e verduras por dia.